Sexto ano, vamos continuar a correção dos nossos exercícios relacionada à porcentagem. Nosso próximo exercício é na página 106, exercício de número 15. Na escola Construir, estava acontecendo a eleição para presidente do Grêmio. Edilene, uma das candidatas, resolveu fazer uma pesquisa de boca de urna. Constatou que dos 600 alunos, ela iria obter 51% dos votos e ganharia a eleição. Quantos votos Edilene vai obter, se confirmada a pesquisa? Bom, nós temos um total de 600 alunos. Quanto corresponde 51% de 600? Ou seja, 51% de 600 é quantos alunos? Aqueles que irão votar na candidata Edilene. Bom, o primeiro passo é transformar o 51%, que está na forma de porcentagem, na sua forma fracionária. 51% é 51 dividido por 100. Escrevemos na forma de fração, numerador 51, denominador 100. E multiplicamos pelo valor total de alunos que tem a escola, vezes 600. Bom, agora que nós temos 51 dividido por 100, vezes 600, nós podemos dividir 51 por 100 e a resposta multiplicar por 600. Ou, podemos fazer algumas simplificações antes de iniciar. Observe que o 600, ele possui dois zeros. E o 100 também possui dois zeros. E eles estão dividindo um em relação ao outro. Bom, então você pode cancelar dois zeros dos 600 e dois zeros dos 100. E agora, ficaremos com 51 vezes 6, dividido por 1, depois de ter cancelado os zeros. Agora, eu posso simplesmente fazer 51 vezes 6. Ou, 51 dividido por 1, continua sendo 51. Vamos multiplicar 51 por 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. 306. Então, 51 vezes 6 é 306, dividido por 1, continua sendo 306. Logo, dos 600 alunos que tem na escola, 306 irá votar na candidata. Nosso próximo exercício é na página 106, exercício de número 16. O exercício 16 diz, Paulo paga 600 reais de aluguel do seu apartamento. O dono do imóvel avisou a Paulo que a partir do mês, do próximo mês, o aluguel irá sofrer um reajuste de 25%. Quanto o Paulo irá pagar a partir do próximo mês? Bom, o primeiro passo é saber quanto vai aumentar. Ele já paga 600 e vai haver uma crescima de 25%. Mas 25% corresponde quanto em dinheiro? Bom, então eu quero calcular 25% de 600. O primeiro passo é transformar esse 25%, que está na forma de porcentagem, para a sua forma fracional. 25% e 25 por 100. 25 dividido por 100. Numerador 25, denominador 100. Após fazer a divisão ou a multiplicação, nós multiplicamos, aliás, por 600. Bom, ficamos com 25 vezes 600, dividido por 100. Eu posso, antes de iniciar a multiplicação ou a divisão, fazer alguns cancelamentos. O 600, ele possui dois zeros. O 100, ele também possui dois zeros. Então, eu posso cancelar dois zeros de cada um. E eu vou ficar com 25 vezes 6, dividido por 1. Vamos multiplicar primeiro 25 vezes 6. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2 é 12. Mais 3 é 15. 150. Bom, 25 vezes 6 é 150. Dividido por 1, toda vez que você tem um valor e divide ele por 1, continua sendo o mesmo valor. Então, continuamos com 150. Isso quer dizer que ele vai pagar a mais 150. Se ele já pagava 600, ele vai continuar pagando esses 600 e vai aumentar mais 150. Então, nós vamos somar esses valores. O valor que ele paga, 600, mais o valor do acréscimo, 150. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 6 mais 1, 7. Logo, ele irá pagar 750 de aluguel. Nosso próximo exercício é na página 106, exercício de número 18. O exercício diz, João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar a vista. Sabendo que o valor à vista é de 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, responda, quanto o João vai pagar no total? Bom, primeiro nós temos que entender que o João iria comprar algo à vista que custa 1.500, mas como ele não tem dinheiro, ele vai ter que pagar uma acréscima aqui de 15%. Quanto será que é 15% de 1.500? Bom, primeiro, 15% de 1.500, você vai transformar esse 15%, esse valor que está na sua forma decimal, aliás, na sua forma de porcentagem, porque ele está com o símbolo de porcento. Agora nós vamos escrever ele na sua forma fracionária, 15%, 15 dividido por 100, o numerador é 15, o denominador é 100, e multiplicamos pelo valor total da televisão, 1.500. Bom, antes de iniciar a multiplicação e a divisão dos nossos valores, nós vamos observar o que pode ser simplificado aqui. O 1.500, ele possui dois zeros, já o 100 também possui dois zeros aqui, então eu posso cancelar os dois zeros do 1.500 com os dois zeros do 100. Eu vou ficar com 15 vezes 15 dividido por 1. Primeiro vamos multiplicar, 15 vezes 15, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. Observe que a última casa fica vazia, 5 vezes 1 é 5, 1 vezes 1 é 1. Agora realizamos a soma, repete o 5, 7 mais 5 é 12, 1 mais 1 é 2, ficamos com 225 ao multiplicar 15 por 15. E como é 225 dividido por 1? Continua sendo 225, já que dividir um valor por 1 não faz modificações. Isso quer dizer que esse é o acréscimo que ele irá pagar. Ele irá pagar um acréscimo em dinheiro de 225, que corresponde a 15% do valor 1.500. Bom, se ele iria pagar 1.500 pelo valor à vista e houve um acréscimo, então nós iremos somar 1.500 mais 225. Isso quer dizer que a televisão que custava 1.500 vai passar a custar agora 1.725, com um acréscimo de 15%. Nosso próximo exercício é na página 108, número 12. O exercício 12 diz... Alberto tinha no ano passado a altura de 1,80. Este ano ele tem 1,89. Que percentual representa o crescimento de Alberto neste ano? Ele quer que você determine a porcentagem, que foi o crescimento. Então nós vamos ter que determinar essa taxa percentual a partir dos valores que nos foi falado. Ele quer a taxa percentual relacionada ao crescimento dele. Ele tinha 1,80 e passou a ter 1,89. Quanto ele cresceu? Vamos fazer uma subtração. Quanto é 1,89 menos 1,80? Observe que aqui nós colocamos o valor maior primeiro, 1,89. Subtraindo do valor menor, 1,80. A vírgula tem que ficar uma abaixo da outra, sempre que nós estamos fazendo o cálculo com números decimais. E agora podemos realizar o cálculo. 9 menos 0, 9. 8 menos 8, 0. Vírgula embaixo de vírgula, inclusive na resposta. E 1 menos 1, 0. Isso quer dizer que ele cresceu 0,09 metros. Bom, agora que eu sei qual é o tamanho, qual foi o valor de crescimento, eu posso escrever uma fração a partir disso. Uma fração tem numerador e denominador, e entre elas tem um traço. O numerador vai indicar aquilo que eu quero. Eu quero a taxa do crescimento, 0,09. O denominador é o valor total. Bom, ele começou ali no início do ano com 1,80. Então, ficamos com 0,09 dividido por 1,80. E esse valor nós iremos multiplicar por 100, porque assim nós teremos esse valor em porcentagem. Bom, primeiro nós vamos dividir a nossa fração. 0,09 por 1,80. Nós estamos dividindo aqui números decimais. Sempre que você for dividir números decimais, aquele número que tem vírgula, você vai observar se ambos têm vírgula. Os dois têm vírgula. Agora, você vai contar quantas casas decimais foram utilizadas aqui. Ou seja, quantos números tem após a vírgula. No número 0,09, você tem os algarismos 0 e 9. No número 1,80, você tem o algarismo 8 e 0. Isso quer dizer que você tem a mesma quantidade de números após a vírgula, 2. Então, você já pode realizar a divisão sem precisar completar nada, sem precisar completar as casas decimais. Você vai observar o número sem a vírgula e vai fazer a divisão, porque você não pode escrever na chave número com vírgula. Bom, 0,09, se você tirar a chave dele, se você tirar a vírgula dele, ele vai ficar 0,09 ou simplesmente 9. Já o número 1,80, se você tira a vírgula dele, fica 180. Ou seja, nós estamos dividindo aqui 9 por 180. Essa é a nossa divisão. Bom, 9 não divide por 180 porque ele é menor. Então, você acrescenta um 0, um 0 e uma vírgula na resposta. Acrescentando um 0, você vai ficar com 90 dividido por 180. 90 dividido por 180 não tem como, porque 90 ainda é menor do que 180. Então, você vai acrescentar mais um 0 a esse 9. Você vai acrescentar 2 no total. Agora, vai ficar 900 maior do que 180. Então, você realmente pode continuar o cálculo. E vai acrescentar mais um 0 após a vírgula. Observe que se você só tinha 9 e acrescentou 2 zeros, você acrescentou um 0, uma vírgula e um 0 a resposta. Agora, você vai dividir. 900 por 180 é 5, porque 5 vezes 180 é 900. 900 menos 900 é 0. Isso quer dizer que a divisão do número 0,09 por 1,80, você encontrou 0,05. Agora, eu vou multiplicar esse valor por 100 e vou ter a resposta em porcentagem. 100 vezes 0,05. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 0. 5 vezes 1, 5 aliás. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, realizamos a soma. Repete o último 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, mais 0. 5. 0 mais 0, 0. E repete o primeiro 0. Agora, eu vou olhar nos valores que nós utilizamos para fazer a multiplicação. O 100 não tem vírgula. Já o 0,05, ele tem dois algarismos após a vírgula. Ou seja, ocupou duas casas decimais. Eu vou escrever a vírgula de uma forma que fique dessa mesma forma. Ocupando duas casas decimais. A vírgula, então, tem que ficar entre o 5 e o 0. Ficamos com 0,05,00. Ou, simplesmente, ficamos com 5%. Isso quer dizer que o crescimento dele, durante esse ano, de 1,80 para 1,89, corresponde a 5%. Concluímos, assim, agora, a nossa correção desses exercícios relacionado à porcentagem. Qualquer dúvida, nos procure na sala virtual e bons estudos para vocês.